Foi aprovada na Assembleia Legislativa um projeto que incentiva o esporte entre os idosos, Hermano Boas. A partir de agora, toda primeira semana do mês de outubro será destinada ao estímulo da prática desportiva para idosos. A iniciativa é do deputado estadual Sérgio Mota, do PRB, e foi transformada em lei pela Assembleia Legislativa. O principal objetivo é incentivar o desporto entre os mais velhos, como fonte de qualidade de vida. Segundo o parlamentar, a importância do projeto vem pelo fato que o esporte previne doenças e combate a depressão, e que os idosos precisam ser cuidados e incentivados a praticar atividades físicas. O projeto foi amplamente elogiado pelos demais parlamentares.